Olá pessoal, eu sou a Tecastro. Sejam bem-vindos ao canal M7. E hoje vou falar sobre Corona de Lágrimas 2, né? Agora nós vamos para a terceira semana, né? É a novela protagonizada pela Vitória Rupi. Vamos ver se essa novela está sendo boa? Em todos os meus comentários, não se esqueçam de se inscrever no canal M7. E nós resolvemos fazer o resumo semanal dessa novela, tá? Então toda segunda-feira vai sair o resumo semanal de Corona de Lágrimas 2. Então terminou no episódio passado, né? O Patrício chegando e escutando sua filha, a Esperança, falando com a Rebeca e com a Refúgio, né? Que não gosta da Fernanda. Aí o Patrício chega e chama a atenção da Esperança e começa a brigar com a filha. E a garota começa a chorar, diz que detesta ela, que odeia ela. Aí sai correndo. Aí começa aquela confusão. Aí vai a Rebeca e vai tentar consolar a menina. E aí o Patrício conversa com a mãe sobre isso. Aí depois, né, o Patrício vai lá, conversa com a filha, tenta fazer ela entender. Entende. Aí depois, passa e a Refúgio vai tentar falar, né, com essa Rebeca, vai mostrar a carta que ela encontrou, porque quando ela foi na casa lá da mãe dela, da Diana, quando houve a morte do pai dela, né, do Juliana, ela não ficou no quarto da Rebeca. Então ela viu uma carta que ela colocou que ela precisava falar com o pai. O que que ela queria. Então essa Rebeca dá de chorar e não consegue falar nada. Só diz que ela foi culpada e que ela precisava falar com o pai. E, assim, o irmão chamou o Renato e ela foi atender o irmão e não explicou nada. Aí essa Refúgio falou pro Patrício que não conseguiu saber de nada. Aí nisso tá lá o Edmundo, o Alucero, os dois sempre discutindo aquela confusão toda, né, porque ele não tá num bom emprego, do emprego que era na área dele, né, de ficar abaixo porque ele perdeu o emprego por causa dos antecedentes criminais. Aí fica aquela Julieta, a mãe dela, reclamando. E aí essa Julieta recebe também um telefonema, porque o Apolinário teve que viajar correndo, que tinha um problema lá com os sócios dele. Então ele telefona pra Julieta avisando que os sócios dele estão metidos em lavagem de dinheiro e que ele pode perder tudo. Então ele tem que ficar lá, né, pra ver o que vai acontecer, se ele consegue, né, recuperar a parte dele da sociedade. Se ele não conseguir recuperar, eles perderam tudo, porque eles investiram tudo no negócio junto com esses sócios que estão sendo acusados de lavagem de dinheiro. Aí mostra esse Rômulo, né, pedindo-se a Agostinho começar a investigar. Então eles descobrem o número do celular do Patrício. Então ele vê aonde que o Patrício mora. Aí ele fica lá na porta da casa. Quando a Refúgio vai ver a Julieta pra consolar ela por causa da história do Apolinário, né, esse Agostinho segue a Refúgio. Só que ela percebe. Aí o que que acontece? Ela vai pra casa da Julieta. Nisso, as duas estão lá conversando. A Lucero sai pra comprar remédio. E ela percebe que tem um homem lá, numa camerazinha, num celular, tirando foto. Aí ela chega em casa e fala. Aí as três vão lá fora. Aí vai a Refúgio, a Julieta e a Lucero. Aí tá lá o... Esse é o Agostinho tirando foto. Aí elas reconhecem, tanto a Julieta quanto a Regina, né, que é Refúgio. Ela reconhece que é o Agostinho, que trabalhava pro Rômulo. Aí começam a brigar com ele. Aí batem nele. O cara cai no chão. Perdeu a moto porque sofreu um acidente, né, porque ele passou na frente do ônibus. Apanha delas. Aí dá quebra do celular dele. Dá a maior confusão. Ele tem que sair correndo. Elas pegam a carteira dele. Aí vão investigar. Mas aí não tem nada na carteira. Aí nisso, né, mostra que o... Tanto a Rebeca quanto o Renato voltaram pra casa. Então eles foram chegar em casa, foram falar com a mãe. A primeira coisa que a Diana faz é dar um tapa na cara da Rebeca. Gritando com a garota. Dando um ataque histérico. Aí depois, né, chega o Renato. Aí fala pra ela. Então você me bate em mim também. Aí ela vai dar outro tapa na cara do filho. Aí o filho fala. É o inferno viver aqui com vocês. Eu prefiro mil vezes ter uma mãe como a refúgio e ter uma mãe como você. Aí começa a dar aqueles ataques histéricos, né? Aí depois, né, essa Diana passa um tempo, ela vai lá e fala com a filha, né, pede desculpas. Aí a filha diz que não aguenta mais fica lá. Então ela fala. Então eu vou internar vocês no internato. Aí tá a Diana. Aí essa Rebeca fala. Então eu quero ficar internada. Porque eu não quero mais ficar aqui. Aí nisso, essa Diana vai lá e fala com o Ásaro. que elas chegaram, que tá tudo bem, que pediram desculpas pra ele desculpar. Aí ele fala. Eu não quero saber de vocês. Se eu perder as eleições, eu não quero mais saber de filho postiço nem de esposa chata. Aí essa Diana fica desesperada. Aí depois, aí sai a refúgio, volta pra casa. Aí conta pro Patrício, né? Aí eles ficam meio desconfiados, que pode ser o Rômulo, que eles não sabem que o Rômulo foi solto. Então eles acham que pode ser o Rômulo que mandou alguém da cadeia. Aí mostra a mãe da Olga Mercedes falando com a Olga pra ela avisar o pessoal da família do Patrício que ela vai viajar pro México pra pegar a garota. Aí você vê, quando ela tá conversando com a mãe, onde esse namorado dessa Olga se incomoda muito com o dinheiro. Fica dando. Ah, eu posso ser administradora, eu posso ser isso, eu posso ser aquilo. Aí você vê que esse namorado da Olga é um tremendo desinteresseiro. Ele tá esperando que a Mercedes morra pra ficar com o dinheiro da Olga. Aí você vê, né? A Olga saindo, aí o médico, o doutor Cássio, vai lá e fala com essa Mercedes que o que ela tá sentindo é normal por causa da quimioterapia, mas que ela está melhorando. Aí ela sorri, fica feliz e fala pro médico, essa Mercedes não conta nada pra minha filha. Eu quero que ela vá buscar minha neta porque eu quero que ela encontre a filha e que as duas tenham uma ligação de mãe e filha. Se ela souber que eu melhorei, ela não vai querer pegar a filha dela. Aí ele e o médico falam, não, pode deixar que eu não vou contar nada. Será que essa Mercedes vai melhorar? Aí mostra. depois, né? O Patrício chamando essa Fernanda pra almoçar na casa deles, não sei o quê. Aí fica aquela garota a Esperança fazendo cara feia pra Fernanda e a Fernanda sempre boazinha, sempre amiga, sempre companheira, sempre cobreciva, aquela mosca morta que não reclama nada, né? Que sempre fica boazinha. Aí nisso, o que que acontece? O Patrício pede pra fazer um jantar e o que que ele faz? Ele pede a Fernanda em casamento. Aí, depois, a garota não gosta muito da Esperança e começa a fazer perguntas e depois fala pra avó que não sabe se quer ir ver a mãe. Aí a avó fala, você que resolve. Se você quer ir ou não, vê sua mãe. Né? Aí passa, essa Esperança vai pra escola e mostra duas vezes que esse Nascio teve que levar essa Esperança pra escola. Ele dá de cara com a professora dela e os dois ficam olhando pro outro. Aí eu não sei se isso aí é pra provocar algum clima, se vai ter um romance entre esse Nascio e a professora da Esperança, né? Então vai passando e mostra. Esse Rômulo tentando articular as coisas. Aí o que que esse Rômulo vai fazer? Ele agora quer saber aonde está Neto. Então vai mostrar também esses dois, essa Rebeca e esse Renato, eles vão lá procurar as coisas do Lázaro se acham um novo testamento. Porque todo mundo acha impossível, né? O Juliano ter feito um outro testamento favorecendo a refúgio, né? Porque afinal de contas ela morou com ele dez anos. Aí quando ela estava procurando o padrasto aparece, ela coloca tudo no lugar, aparece o Lázaro, aí ele pergunta o que ela está fazendo ali, ela desconversa e sai. Aí ele fica meio desconfiado, aparece uns frascos, né? Como se fossem uns remedinhos que o Renato vê na espada desapercebido, fecha o armário e corta essa cena. Então vai mostrar depois esse Edmundo revoltado que a refúgio tem que viajar para a Espanha. Por que que ela tem que levar a esperança? Porque tudo tem que ser ela. Aí começa a reclamar. Aí o Edmundo chega em casa e reclama com a Lucero. Por que que a Lucero não contou da história do homem que circou elas? Aí ela ria, ela diz, ah, foi a gente que bateu nele, não sei o quê. Aí depois ele reclama que tudo é a refúgio que tem que, tudo é a mãe dele que tem que resolver. Aí ele vai pegar o celular e nisso o que que faz? Essa Lucero, ela vai e puxa o celular do Edmundo. E nisso ele vai e puxa o celular dela. Aí nisso ela abaixa e começa a sentir dor. Aí essa Julieta começa a gritar, ela vem, foi culpa tua. Agora minha filha tá passando mal. Aí ligam pra doutora, aí vai pro hospital. Aí tá todo mundo preocupado do que aconteceu com a Lucero, aí tá lá todo mundo no hospital, aí vem a Regina, vem todo mundo, mas graças a Deus não houve nada. Aí a Julieta começa a reclamar com a refúgio sobre o Edmundo. Ela começa lá a conversar, aí depois entra esse Edmundo, eles fazem lá as pazes, aí a doutora fala pra esse Edmundo que o problema dessa Lucero tem pânico, porque como ela já perdeu o filho a primeira vez, ela acha que vai perder a segunda. E ela não pode se aborrecer, não pode ter brigas, não pode ter discussões na frente dela, ela tem que ter repouso. Aí depois não tem dinheiro pra pagar a clínica, aí quem vai pagar a clínica é o Inácio. Aí nisso vai mostrar que deixar a dela sozinha em casa, o que ela faz? O pai tá lá numa boa com a Fernanda, tomando vinho com a Fernanda, aí vai a filha e telefona pro pai que tá sozinha. Aí o pai tem que sair correndo, né, o Patrício, pra ver a filha. Aí nisso, né, quando ele tá lá abraçando a filha que tá chorando que tá sozinha, quem tá lá na grade da casa olhando? O Rômulo. Aí nisso chega o Inácio com a Regina e ninguém vê o Rômulo ali. O Rômulo sai, depois fica olhando e vai embora, né? Aí eles ficam lá conversando e depois vai mostrar que esse Rômulo vai na casa de novo dessa flor. ele vai pegar o negócio que ele pediu pra ela, que é feito uns documentos, uma pasta que ela guardou pra ele. Só que aí ele começa a beijar ela, não sei o que, fica lá com ela, obriga a ficar com ele. Aí nisso, né, quando ele está saindo, esse Augustinho que esse Rômulo contratou pra trabalhar com ele e tá se desfazendo dele, tá lá tirando foto do Rômulo, né, dele lá com a flor. Aí o Rômulo sai e vai pra casa. Aí nisso, o que que faz esse Augustinho? Fala na casa do Rômulo e entra, diz que esqueceu a carteira, aí vai lá, tira umas fotos, né, dos negócios lá do papel, mas o Rômulo assim percebe que ele tá mexendo, tá mexendo, tá aqui. Aí o Rômulo manda ele embora. Aí nisso, né, o Patrício fica desconfiado, aí resolve ir até a delegacia, né, pra saber o que que aconteceu com o Rômulo. Aí ele chega lá na delegacia pra perguntar o que que aconteceu com o Rômulo, se o Rômulo foi solto. Aí nisso, quem também está chegando na delegacia? O Rômulo com o seu advogado, mas enquanto ele tem que ir na delegacia e assinar um papel. Então nisso o advogado dele olha, vai ter um homem ele perguntando por você. Aí quando o Rômulo olha, é o Patrício. Aí eles ficam assim parados, aí termina a novela. Então com certeza o Patrício, né, deve descobrir, né, assim espero, que o Rômulo está solto. E aí vamos ver como é que vai ficar. Então mais ou menos está se desenvolvendo, vamos ver o que vai acontecer com a Apolinária, se ele vai conseguir recuperar o seu dinheiro ou não. Como é que vai ficar essa gravidez? Dá-lo certo? Como essa esperança vai conseguir reagir com essa Fernanda? Porque essa Fernanda vai ser muito boazinha. Vai ser perfeita demais. Ela atura tudo. Então vamos ver como é que vai ser. E essa Regina, ela tem uma séria desconfiança, né, por causa da contradição que caiu. A Diana quanto o Lázaro, né, o Lázaro disse que ele morreu, que o Julián morreu no hotel. E essa Diana falou da vez que a Regina foi lá que ele morreu no escritório do Lázaro. Então está essa contradição. Então ela está preocupada, né, porque tem algum segredo. Será que vão descobrir? Que segredo é esse? Então, a novela está mais ou menos assim. Uma novela boa e que agora vai esquentar mais porque a partir do momento que o Romulo está começando a investigar, com certeza vai melhorar. Então, assim, foram esses cinco capítulos dessa semana. E aí, quem viu esses capítulos? Você gostou desses capítulos? Deixa nos comentários o que você achou desses capítulos que assistiu, tá? Não deixe de deixar o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal Anicef. Atire o nosso sininho de notificação para você saber sempre quando sai um novo vídeo. Obrigada por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!